Droga, fiquei aqui para parar de gravar. Bora lá, Sofia, bora. Isso vai parar. O que está acontecendo? Você vai? Eu não posso. Sim, vai nos proteger. Há algo na terra. Uma espalha. Parece pesado. Precisamos de uma maneira de mover. Como assim? Isso aí? Ah tá, eu sei. Ah, eu tenho que ir até ali, usar a flecha. Mas, pô. Sofia, luz é o caminho para nós. Todos, fique na luz. Abre o caminho para nós, Sofia. Fique com mim. Cuidado. Não está quase o suficiente para minha prisão agora. Não está quase o suficiente para mim. Muito bom. Muito bom. O play, eu tenho, mas. Mas, você tem o TDAH. Mas, eu tenho, eu tenho. Nossa, sério que o... O checkpoint foi aqui? Sofia, luz é para nós. Venha para nós. Todos, fique na luz! Isso é suficiente. Deixe-me! Nós vamos te ajudar! Nossa! Nossa! Oi! Eu te amo! Eu te amo todos! Está terminado. Vamos mover. Venha. Abre a porta para a terra, Sofia. Fique com mim. Essa bala está parada. Estou tão tarde. Fala, Sofia. Fala, Sofia. Olha o que aconteceu com o jogo. Isso não pode. Sim, isso vai nos proteger. Há algo na terra. Uma bala. Parece pesado. Precisamos de maneira de mover. Fica sendo um mistério. Porque eu não consigo chegar até lá. Só se for... Fica sendo um mistério. Fica sendo um mistério. Fica sendo um mistério. Fica perto de mim. Espera. Não vá muito longe. Vai ficar muito escuro. Vai ficar muito escuro. Vai ficar muito escuro. Não dá a ver. Fica mais claro. Você pode deixar de ir. Claro. Tem que ser o contrário. Putz. Isso não dá certo. Você podeРЕичar. Tem que pensar. Tem que pensar. Pega, meu filho. Nossa, nem pega mais. Pega, meu filho. . . . . . . . . Ah... Deixar com fogo? Putz! Acabou! Vou ter que fazer de novo então. Vou ter que morrer. Não, não, não! Valeu charada! Sofía, a luz é para nós! Todos, deixe na luz! Ok, vamos! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vamos nos ajudar! Não, não, não! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Eu te amo! 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 Vem! Vem! Esse fogo está tão tarde! Você não vai? Você não vai? Isso não vai. Sim, vai nos proteger. Há algo na terra. Eu te amo! Ele está leve. Temos uma maneira de mover. Temos uma maneira de mover. Sofia! Abre o caminho! Fique comigo! É a primeira vez que você tem que fazer isso, mano. Essa realmente eu não ia descobrir fácil não, viu? Stoppa agora! Claro! Claro! Fique com a mão! Porque nunca teve que fazer isso antes! Temos que ficar perto disso! Vamos! Não! 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 Eita, Sãozinho! Puts! Mas, peraí, você perdeu porque passou 12 horas? Aparece a caminho para nós, Sofia. Todos, mantenha na luz. Sofia, abrime o caminho. Fique perto de mim. Nós vamos te ajudar. Não, não, não! Jesus, por favor! Meu Deus. Por que? Eu te amo! Eu te amo! Está terminado. Eu não posso. Isso vai nos proteger. É tão tarde. Você está indo? Eu não posso. Sim, isso vai nos proteger. Isso vai nos proteger. Só um pouco. Nós precisamos de um jeito para nos mover. Sofia, abrime o caminho para nós. Todos, mantenha na luz. Estranho. Isso é suficiente. Deixe-se. Acredito. Como é que eu descobri isso aqui, meu bruxo? Eu descobri que eu até tive erro. Fique pronto! Fique perto. Fique perto. Fique perto. Já chegou assando porco, mané. Fique perto. Fique perto. Eu posso pegar ai meu filho. Não vai dar certo né. Sofia, vamos pega ai. Eu quero pegar aqui a frecha. Muito obrigado. Tudo bem, vamos lá. Eu tenho. Ah, consegue, pô. É doido, é? Achei que ia ter que abandonar o carrinho aqui. Estamos chegando lá. A mapa. O carregador. Ele é a chave. Mas ele é tão antigo. Ele está morto há muito tempo. Há alguma coisa que você vai salvar. Eu não me importo. Não diga isso. Você é tudo. Ei, você não está me torturando. Isso é mal. Sim, mas nós temos uma liderança. Então vamos nos juntar e ver isso. Ela está certo, Hugo. Nós não temos nada mais. Eu sei. E eu tenho certeza que existem sobrevivadores. O seu palácio é como uma casa forte. É verdade. É o cara do que oferecer ajuda ao seu povo. Sim. Ele é um real knight. Hum, aqui é a Sofia, hein. Espera, não. Tem ali. Sofia, abrime o caminho! Estarei comigo. Vamos lá. Todos, estarei na luz. Eu acho muito da hora a dublagem dela. Sofia, abrime o caminho. O inglês britânico é o nome. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Descubra agora. Ok. Sofia, a luz está no caminho para nós. Todos, estarei na luz. Sofia, abrime o caminho. Estarei comigo. Todos, estarei na luz. Estarei comigo. Todos, estarei na luz. Estarei comigo. Estarei comigo. Estarei comigo. Agora! Claro! Estamos aqui. Finalmente. Nesse momento. Estarmos. E agora, Bacilius. Onde você está? Onde você escondeu seu traseiro mais valioso? Alô? 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 Ele tem que estar lá embaixo. A mapa pode ser o ponto de entrada. Fique um de volta, tá? Tá certo? Bebe. Pelo menos. Pico! Mas nem lascando... Mano! Nem... Lascando. Uma pessoa ia conseguir empurrar aquilo. Mas isso é muito ruim, porque era muito velho. Sim. Vamos. Pode esquecer. Nessa facilidade, pelo menos, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Cega o roteiro. Cega o roteiro. Foi fechado. Fechado contra o que? Vamos ver. Isso é isso. Venha! É muito escuro. Mas o escuro também tem medo de você. Só uma luz. E ele vai. Vamos, vamos encontrar a luz. Deve ser a parede do Kratos. Pois é, meu nome. Caramba! Achamos uma passagem secreta. Caramba! Vou deixar minha mão. Eu não vou. Não se preocupe. Que isso, meu homem. E... Olha, desce a escala direitinho, né? A animaçãozinha. Espera. Está ficando escuro. Caramba! Eu vou acelerar. Sim, por favor. ... Assim... Não! Julgando a capacidade mental dos personagens de Plague Tale... Mas uma coisa muito boa pra se levar nas costas seria uma tocha Pra acender a hora que quisesse Mas tudo bem, mecânicas de gameplay, isso a gente entende Mas nesse universo, cara, você tinha que ter tocha, fósforo Coisa que você ligava assim, ó Igual o... Mano, acabou os problemas Os soldados têm, os inimigos soldados têm E a gente não Eita Tem vários ratos escutando Meu amigo do céu O templo dos ratos E ele tava preparado ali, a brasinha, ele tava preparado o álcool ali É o símbolo Temos uma porta gigante Olha só... O que é isso? Ratos Um, anyway... Let's keep going Look at that door What a mess What happens here? Burn marks There was a blast here Was it an accident? I'd say they were blown open Yes, someone really wanted to get in Let's see the rest There was another blast here too The gate's destroyed It has to be her Elia, she escaped the chapel She destroyed all this Quem é a ilha? Ela queria levar o Basilius Ela brilhou a nossa caminho Nós estamos na sua carreira O espelho espacial, está lá por lá O que é realmente que estou indo por lá? Não se preocupe, ela levou por centímetros Indo mais profundo Espero que vamos encontrar com ela em algum lugar Vamos ver Qual é a Sofia? Está se passando Meu amiguinho do céu O boss final Ratatouille Deve ter um mod Ratatouille, né? Eles mantinham o fogo greek Não é isso uma arma? Não sempre Eles devem usar para manter as luzes de arrecada O que é ainda se abençado? Você acha que... Ele poderia explodir? Em um tanque assim? Sim Vamos tentar contra essa porta Sério? Estas paredes duram muito tempo Mas... Eu fiz a minha maior parte de esclarecer as coisas, você sabe? Aí Agora, pegue a cobre Amicia, você está lidando com a ignição Estamos longe de longe? Sim, só mantém a cabeça Meu amiguinho Meu amiguinho do céu Não tem um amiguinho do céu Ahs Não tem um amiguinho do céu Né? Eu não tem um amiguinho do céu Fogo reforçado Oh, esse é bom demais Boa Esse aqui é o top, meu bruxo Meu querido E aqui, Hyogo Hyogo, o que é isso aqui? Toma ele Espera que ele tem que quebrei aquilo ali Para a tranquilidade E outra aqui, ó, mané Que isso Preparados? Não Outra pena Outra pena? Outra pena? Bora, Hyogo Vixi, mané Já tem um carrinho ali que quer cair E quebrar a porra toda Vamos lá Vamos lá, vai derrubar o carrinho Oxe, eles podiam sozinho, mané Meu amiguinho Quem construiu essa merda, meu nome É, esse cara não tá muito bem, né O que? Não, não Ah, nós precisamos de um fogo, Amicia, espere Vixi, mané Vixi, mané Eu sabia Esse lugar é ruim Caraca Muito rato, mané Aqui, ó Nós começamos aqui, minha filha Fique conosco Eu posso atirar naquele Aqui nesse carrinho Ou nesse Por qual eu começaria? Bom, parece ser mais lógico Como é que abre isso aí, na tranquilidade Ok, esses braços podem ser movidos Montado em raios, fedido por fogo grega Certo A ordem sabe o seu caminho ao redor Bom, vamos ver Oxe Não moveu nada, mané Nossa É muito rato, viu Ok, my man Entendi agora Aí Pra lá não vai mais Ó Caraca Ei, Hugo Você percebeu quantas vezes Esses braços tentaram nos encontrar Sim Muito Mas nós sempre nos ensinamos Porque eles não importam E nós Exatamente Isso é o que vai Ei, tem uma traca Que leva direto para a briga Mas esse braço parece ser um Mais prazer Minha filha, você chega de boa A gente vai fazer o negócio certo Ah, que ela puxa nada, mano Então você já viu isso antes No outro lado do país Uma coincidência, eu imagino Não A macula conecta com tudo Certo Isso é feito Ok Vamos ver o que desse lado tem Quem tem fobia de rato se lasca Verdade Por isso que tem fobia de rato se não devia jogar Ou melhor ainda O jogo vai ser mais realista ainda Vai ser muito top Ah, se o cara tem fobia de rato se o cara vai ter um jogo realista, mané Fala, caraca, mané Vai se sentindo lá dentro Nós estamos segredos As longas nós temos esses fogos Sim Toda essa fogo grega de rato Faz sentido agora Ah, a briga é apenas para fora Mas esse braço está no caminho Podemos sair de rato? Não sei Eu preciso de um outro lado Vamos voltar e ver Ué, esse foi o máximo? Nossa, se lascamos O que eu fiz? Rato, vamos descer aqui Estou preocupado Droga, eles estão parados Filhas da mãe, eles estão espalhando a prada, mané Eu posso pegar a flecha ou não aqui? Como é que pode? Meu Deus, eu tenho um probleminha agora Ih, vou ir dentro Para aí Vai jogar no VR Não Jogar no VR e você não se sente lá Tem que ter um jeito de sair dessa maneira Como é? Um jeito de se livrar dessa Tá dizendo que tem coisa que explode aqui? Não é possível Não, meu filho, acalma Aqui é o seguinte Nós não testamos para cá ainda Peraí, calma aí Calma na seguridade Nossa, mas uns ratos pulando ali Você está dizendo, Sofia Que tem alguma coisa ali? Que a gente pode explodir? Ah Sofia, você é um gênio Muito bom matar os ratos Vamos matar a mané aqui, ó Olha isso, mané Caraca Muito bom fazer isso Vamos lá, de novo Agora está ajudando um pouco Agora está ajudando um pouco Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Como você está fazendo, Hugo? Eu me sinto engraçado Como engraçado? Vamos, Hugo Estamos quase lá Como certeza você está sobre isso? Porque esse lugar... Bem, eu certeza Eu certeza Essa carreira é por causa que Hugo pensou sobre essa ilha Mas a maior parte Eu certeza Não temos outra opção Ok Isso foi... Não esquece Não, eu me desculpe Mas temos que fazer isso Sim Agora vamos matar com os ratos My man Lá vamos nós Ah, mas eu vou lascar esses aqui Acabou para eles Acabou Esses daqui todos Muito bom Mais aqui, Sofia E não deixa mais E sacanagem Sabe por que eu cheguei perto Como todos os ratos Eu não acredito Eu não acredito Que ela levou-los por si mesma Essa garota Deve ter sido Um forte lutador Ela foi comprometida Ela foi comprometida Ele era tudo para ela Algo ruim estava acontecendo Ela sabia Ela sabia Você sabe o que era? Eu só sinto Certo Como no meu sonho Quando eu morro Senhor Eu espero que ela tenha feito Não é porque tem milhões Não é porque tem milhões de soldados mortos Que você já vai automaticamente pensar Que foi uma pessoa só que fez isso, né? Que conclusão é essa? Do nada Dê-nos algo Pra sim Que conclusão é isso Dê-nos um hato Então... Dê-nos um hato Ele estava A maioria deles Vamos ver que tudo foi ela Foi o Hugo, foi o Hugo do passado Os outros ratos Nós devemos ir para trás Proteger um, proteger todos Essa é a escrita da capela de fortes Ela? Meu amigo Mas ela morreu alone O que está acontecendo, Hugo? Eu não quero que você morre Eu estou vivo Eu estou vivo Come on You're a big boy Let's have a look at that door Hmm? I know how it feels Fighting alone Ih, mané Ela está em você Já reencarnou You got any idea How we're going to open this We should go back What? After all this? Come on Are you feeling better? So-so Hey We're all tired But we're together Right? Right Well Let's open this door This one This one opens the top and bottom, boss That thing that came out of the ground Is that a crank? I think so So-so Então vai lá, minha filha No, it doesn't hold Of course Você vai segurar lá agora Sofia, você pode cuidar dela? Considera-se Tem isso aqui também Ah, tá, já sei Já sei, já sei, já sei Vai lá, meu filho Não, calma aí Relaxa Vai, Hugo Ah, não Como que? Mano, manda o Hugo ajudar Tá de sacanagem, né? É só mandar um moleque lá na barra, velho Oh, cacete Mano, eu te... Porque eu não tenho lógica, né? Tipo... Eu tenho boca ainda, quando eu tô segurando aqui a barra Oh, vai lá Sofia, eu tenho que só olhar Meu prazer Eu tenho que só olhar pelo jeito, vai lá Eu tenho que só mandar, porque eu não consigo fazer alguma coisa e mandar ao mesmo tempo Vai lá, Hugo Pronto, agora vai lá Eu preciso de uma mão, Sofia Considera-se Sai daí, Hugo Pode sair, meu filho Você pode deixar agora Ok O quê? Por favor, não me deixe de novo Mas não ficou Tá, tem alguma coisa aqui Pera, eu passei direto por isso aqui? Ih, mano, cadê a colisão? Hugo, vai lá Eu preciso de sua ajuda, Sofia Meu prazer Ai, caramba, tá Não é tão fácil quanto eu pensei Porque se soltar ali também Se soltar a alavanca também dá ruim Segura, Hugo Hugo, eu preciso de sua ajuda Hugo Tá, aí agora eu vou puxar aqui Aí vai abrir Só que aí não vai manter Ah, eu mando a Sofia pra lá Pronto Boa, boa, boa Agora deu certo E a Sofia segura O Hugo segura E eu vou na manivela Segura aí Segura aí, povo Os enigmas aqui são muito bem pensados E agora é só vir aqui, certo? Mas que sacanagem é essa? Porque eu não consigo Como assim, cara? Eu acho que vamos precisar de uma mão extra para abrir essa porta Espera, tem um bagulho aqui também Uma canta? O que está fazendo aqui? Eu vou precisar de ajuda para manter essa coisa aberta Que sacanagem Sofia, você pode cuidar disso? Tudo bem Vai pra cá eu preciso desse carrinho Carrinho vai ajudar na porta, mano Beleza, se eu preciso, eu vou usar Cara, eu sinto jogando aqueles God of War, velho Antigo do Play 2 Muito bom esse puzzle, cara Lembra os jogos antigos Tá, beleza Espera, o máximo que você leva é pra cá? Oh, minha filha Minha filhinha Vai lá Será já Ah, manivela Hugo, vai lá Eu posso mandar o Hugo pra lá ou não posso? Corre Eu não gosto quando você está fora Cuidado, Hugo Tudo bem Ficou lenta por nada, mano Oxi Mas fechou a porta aqui Eu preciso da sua ajuda, Sofia Meu prazer Boa lá, Sofia, bora Rápido, minha filha Diga tudo, não Ah, atendi Abra a porta aqui também Ah, atendi Abra a porta aqui também Ah, minha filha Ah, minha filha Isso funciona Um bar feito Agora para o resto Pronto Pronto Hugo, por que você soltou? Hugo Por que você soltou, Hugo? Sofia, você pode cuidar disso? Vamos fazer isso O moleque também, pelo amor de Deus, hein? Soltou pra quê? Agora você vai lá de novo, ó Hugo, eu preciso sua ajuda Moleque carente do cacete Para de ser carente, moleque Vai lá, fica lá um pouquinho Caramba Pronto Estou um pouco nervosa Estou um pouco nervosa Para ser honesto Está funcionando Sim Isso está acontecendo Está funcionando Está funcionando no cacete Eu estou apertando Não está indo, não está indo Ah, tá O que é aquele cheiro? Ele não deveria estar aberto Você ainda vai abrir Não Não Nós vamos encontrar o Bacilius Certo Sim O moleque está assistindo alguma coisa Em, mano Eu não gosto do que eu vejo Em, mano Está indo para o Depo Nós ainda podemos encontrar Comércio Não 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 Nós passaremos essa porta Todos juntos Estamos aqui Se você quiser voltar, Sofia Agora é a hora Vamos Eu quero voltar Por favor, Hugo Cheiro de ratos Cheiro de leptospirose O que estamos respirando? Ratos Mas o ar está muito mais frio Estou ali há muito tempo Desde Bacilius Eu acho que Oh Eu sinto Esquecido O que? Tem... O som Pessoa, coragem, o que é isso? Isso não está bem-vindo. Vamos ver. Isso fez algo? Definitivamente. Preparar de correr, apenas em caso. Vai trazer muitos ratos? Vai trazer o U3? Vai trazer o U3, mané. Os vagões do U3. Caraca. Está preso. Aqui. Há um caminho abaixo? Bem, é profundo, mas... Certo. Ele poderia funcionar. Eu vou tentar primeiro. Cuidado. Eita. 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 Você está bem? Espera. Esses cadernos? Conta-se. Eles deixaram os pedaços. aqui. Eita. 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 Esse é o primeiro cara que inventou corrente, mano. Eita. Eita. Muito bom. O cara vai inventar corrente grossona segurada por um minócio minúsculo que é uma pedra. Eita. Meu amiguinho. Ué. Tá. Esse contrapeso chegou para quê? Ah, só para eu poder passar, né? Eu não sei o que você fez, mas funcionou. É aquelas cadernas. Eles lidam com a ponta. Há outro pedaço. Há lá. Ok. Eu vou continuar movendo e cuidar. Vamos lá. Ela vai conseguir ser humilde, Sofia. Ela vai ser tudo bem. Ela é a mulher mais responsável que eu encontrei. Certo? Mas... Ela está em casa. E tem tantos. Você conhece ela. Ela tem feito isso antes. Ela é estúpida. Muito mais estúpida do que ela. Isso é uma mulher. Terrificante. Eu estou terrificada. Mas isso não significa que não estamos fortes, certo? Você está realmente terrificada. Sim. Isso. Não é bom. Obrigada, Sofia. Quer a madeira pegar fogo? Vamos ver. É. Não é bom. Não vou ter feito isso, eu acho. Muito perigoso. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Deu. Nossa, quase não deu tempo. Deve ter acendido de longe primeiro. Fica não, Zoom. Fica salvo não, cara. É muitas horas. O YouTube não salva. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Minha filha, você está maluca? Foi sem o seu obedecer. Nossa, a câmera está me dando tudo de cabeça. Eu nunca tenho faco. Tomara que não seja errada a missa. Tomara mesmo. Uma grande aposta. Eu acho legal que eles colocam os ratos, os gatos podem estar nos ninhos, tá vendo? Eles entram. Isso é legal. Você tem algo para mim? Ei, eu estou aqui. Ah, você está bem? Temos um fogo de fogo. Eu vou te enviar um tanque para tirar essa coisa do caminho. Nós colocamos uma ropa para isso, então você pode pegar isso. Perfeito. Descubra, Hugo. Aqui vem ele. Eu vejo ele. Perfeito, obrigado. Eu vou voltar para as cartas. Sim, rápido. Você está quase chegando. Volte para isso. Agora o bruxo. Agora o bruxo. Não vai deixar como configuração para você colocar onde cada 12 horas o YouTube salva a live do canal. Não. Só se você fechar e abrir outra live mesmo. Só se você fechar e abrir outra live mesmo. Isso é muito bom. Não. Eu tenho uma ropa para você subir. Você conseguiu. Eu posso atender para isso. Eu. Eu posso atender. Eu. 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 Você está aqui? Ei, você está aqui? Está tudo bem, está tudo bem. Deixe-me ir. Você quer... tomar um descanso? Não, nós melhoramos ir. Eu estou aqui agora. Vamos lá. Estou triste. Estou preocupada, Amicia. Eu sei. Nós passamos muito. Mas é como... eu posso saber a minha mente. Será que é o Bacilius? Talvez. Está muito caro. Estou preocupada. Acho que isso significa que estamos próximos. O fim da ponte. É hora de ver onde isso leva. Eu consegui liberar. Ah, eu fui liberando. Ficou preso para eles subirem. Não era só para mim passar, não. Oh, esse aroma está... ...suffocando. Oh, está errado. O que está errado? O que está acontecendo? Está ali, Amicia. Eu não quero... Mas nós temos que... Nós temos que... Nós temos que... Oh... Parece ruim. Senhor... Parece que... Parece que... Um... Um catedral. Eles construíram isso para ele. Então... ele está lá embaixo? Sim. No coração de tudo isso. Parece que é o que a finalidade fazia. Ele... Matou geral. Você tem que... Ele te trouxe aqui. É... O seu legado. Eu não quero um legado. Eu quero ser normal. Coitado do Yogo. Hugo... Antes de voltarmos ao normal... Você tem que viver. Você quer isso, mas... Eu... Eu... Mas você não faz isso de fato. Você... Você é um filho. Há crianças na Cidade Reda também. É difícil. Hugo... Nós não nos conhecemos muito bem, mas... Eu sei que você merece uma segunda chance. Mas... Mesmo... Nós temos que encontrar ela na Cidade. Sim. Caramba! Minha cabeça... Está... Está... Estou... 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 Eu quero ele fora da minha cabeça. Nós estamos próximos. Se ele está lá embaixo... É assim que eu poderia te salvar. É um ponto. Eu... 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 Mas o Yogo... Ele... Ele tem um senso... Um senso de realidade, mano. Ele até preferiria... Ele escolheria morrer para... Todo mundo ficar livre. Alicia! Sofia! Oh, caramba! Por favor... Eu sei! Não! Você não! Por que você está fazendo isso? Alicia! Eu vou te levar. Nós vamos fazer isso juntos. Isso é demais. Não! Tá, mas... Eu estou desculpa que você tem que passar por isso. Eu vou fazer isso para você. Eu estou desesperada. Você vai ter. Mas você deve viver primeiro. Eu preciso de você. Eu estou com medo de mim, Alicia. Estão. Você vai viver. Nós vamos lutar. Nós vamos parar. Eita, mano. Vamos lá. Vamos! Vamos! Você não vai querer ir? Quem é esse? É ele? Mas ele ainda está lá? Ou é só a caveira? Caraca, ele foi mumificado, mané. O que é? 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 Por que? Eles estavam preocupados por ele. Por seu poder. Por isso eles construíram tudo isso. Eles sempre estavam medo. Eles deixaram um filho para morrer. Caraca, mané. Tudo? Ah, algo. Eu não vejo nada. Eita, ela falhou. Alicia. Ela falhou, Sofia. Eu sei que isso é injusto. Quando eu morrer... Você não morrer. Eu também vou matar eles todos. Não, Hugo. Ele não deveria morrer. Eita. Se uma palavra dela chegaria para ele... Ele saberia que ele não estava solucionado. Ele viveria... E gastou milhares. Você entende? Você não morrer. Eu estou aqui para você. E eu darei a vida que você merece. Uma vida sem lutas. Você quer isso? Não. Vamos encontrarmos em casa. Eu não acho que eles concordam. O que está acontecendo? Nós não... Tem todos os ratos aí, mané. Não tem mais poder nenhum, mané. O moleque. No final do 1, ele era um poderosaço. Pronto aí, ó. Só fica aí, ó. Só fica aqui, ó. Não sou luz. Poxa, mané. Eles ignoram a luz ali. Não vai ficar para trás, hein, ô menina. Meu amiguinho. Sim. Vamos lá, você pode ir. Tudo vai avançar. Tudo vai avançar. Cadê a Sofia? Eu não acredito. Se não, eles só correm. Eles não estão avançando. Então... Ela está avançando. Cadê a Sofia, mané? Nós ainda podemos fazer isso. Tentamos... Eles estão nas costas. Eu perdi a Sofia de vista? O que aconteceu? Eu acho que eu... Enrolei demais. Tudo vai avançar. Eles estão tão agressivos. Eles estão tão agressivos. Ah, tá. Se não, não está certo. Eu não vou deixar. Eu vou deixar a Sofia de cima. Nós ainda podemos fazer isso. Nós vamos. Vamos tentar. Eles estão nos assuntos. Eu estou muito lento. Eu acho. Eu estou muito lento. Eu acho. Pronto. 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 Eu espero que vocês continuem a agressivos. Estes maçãs. Estão à direita. Eu vejo... Estão à esquerda. Estão à esquerda. Pronto. Dê tudo o que você tem, Hugo. Estamos quase fora. Estão à terra. Estes maçãs. Estão saindo. Não. Não vai, Messi. Caramba. Foram lá. Toma, né? Dê-me se eles instalam dentro do lado. Eu acho que nós estamos bem. пosito. Todos os se perdemunatos. Eu não sei se isso está horrível. Sim, eutono desculpa de ter de ver isso. A maçã baixa vocês o vaso. A maçã realmente tem um caminho com as crianças. Eles colocaram caixas no ele. Sim, mas você vai viver, isso é o que mais importante Isso não é o que mais importante Eu estou com medo de pensar que as pessoas são tão ruins Eu estou com medo do que eles me fazem Você está certo, escuta Tem sempre pessoas que fazem coisas terríveis Isso é como o mundo está Mas você tem que confiar em sua própria bondade E a bondade de outros Porque... pessoas que cuidam Que quer que você seja feliz Friends, como eu Friends make you want to be good, certo? Se você confiar, eu entendo Mas você pode confiar em mim Você pode confiar em nós Eu confio em você Nós vamos encontrar um lugar de nosso próprio Vamos deixar essa isla Mano, como assim, cara? Tudo foi por nada Eles não nos impedem Tudo é diferente Qual é a pegadinha aí? Meu amigo do céu Meu amigo do céu E aí Eu vou deixar essa isla